Olá, eu sou Mara Cecília, continuista, e estamos aqui na Escola de Cinema Darcy Ribeiro para trazer mais uma vez o curso A Continuidade na Direção Artística para Cinema, Televisão e Internet. Agora não é uma oficina, agora é um curso profissionalizante, dividido em três módulos, independentes, que você tem escolha para saber em que momento você pode se inserir no curso. E nós começaremos agora em maio, no primeiro semestre de 2016. Então venha, venha fazer o curso de continuidade na Escola de Cinema Darcy Ribeiro.